O ritmo de contágios do novo coronavírus está a diminuir em Ontário, mas a província continua a estar numa situação precária. É o que consta das novas projeções oficiais da pandemia divulgadas esta quinta-feira. Segundo a mais recente análise provincial, as taxas de crescimento da Covid-19 estão a diminuir em Ontário. Apesar disso, as autoridades de saúde pública alertam que a descida ainda não é suficiente para levantar as atuais restrições. As novas projeções foram divulgadas na quinta-feira, dia 26 de novembro. Trata-se da primeira atualização oficial desde que Toronto e a região de PIL entraram em lockdown e desde que o governo provincial endureceu os critérios de classificação da chamada Red Zone. Adelstan Brown, co-presidente do Ontario Covid-19 Science Advisory Table, diz que os indicadores chave da pandemia estão a diminuir em algumas regiões, mas que o impacto do vírus ainda varia amplamente na província. Na última atualização, feita há algumas semanas, as autoridades disseram esperar uma taxa de crescimento dos casos diários de 3 a 6%, valor que agora se tem situado entre 0 e 1%. Adelstan Brown avisa, contudo, que se trata de uma situação frágil e precária.